Declaro aberta a 34ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Eu gostaria de, antes de iniciarmos a pauta da ordem do dia, apresentar aos senhores e senhoras senadores um balanço das ações da CCT, tendo em vista que esta é a nossa última reunião neste ano de 2012. No segundo semestre de 2012, nós tivemos nove sessões deliberativas, sendo, além disso, seis audiências públicas. Tivemos um total de 15 reuniões. As audiências públicas tiveram como temas a qualidade dos serviços de telefonia móvel, lei geral de antenas, política nacional de biogás, conferência mundial de telecomunicações internacionais e biomas brasileiros e patentes. Além disso, nós tivemos, nas reuniões da comissão, projetos de decretos legislativos, PDS, nós tivemos... Você quer considerar os de hoje, já. Nós tivemos 362, aonde 72 serão tratados no dia de hoje. Requerimentos tivemos 11, na sessão de hoje teremos mais um. Projetos de lei do Senado, nós tivemos seis, e hoje, na sessão, teremos quatro projetos de lei. Projetos de lei da Câmara, nós tivemos dois, num total de 381 proposições. Na consolidação das atividades do BN 2011-2012, na gestão nossa e do senador Ginhagelo, com a participação de todos os senadores aqui mencionados, a quem eu quero agradecer pela contribuição pertinente, competente, ao longo desses dois anos, nós tivemos nada mais, nada menos do que 93 reuniões, sendo 48 deliberativas e 45 audiências públicas. Chegamos a um total de proposições de 1.123 proposições, dos quais 973 projetos de decreto legislativo, 101 requerimentos, 11 requerimentos para destaque de votação e separado, 28 projetos de lei do Senado e 10 projetos de lei da Câmara. As audiências públicas foram divididas de acordo com o gráfico. 15 nas telecomunicações e internet, 12 no Código Florestal, tecnologia e inovação, 9, comunicação, 3, outros assuntos, 6. O Grupo de Trabalho de Concessões de Rádio e TV, que realizou um trabalho muito importante para examinar as normas de apreciação dos atos de outorga e que criou um novo conceito, ao mesmo tempo em que os procedimentos para distribuição de PDS se transformaram também em um ato da mesa diretora da CCT, que estabelece procedimentos para distribuição de programas de decretos legislativos em autorização de serviços de rádio difusão. Da mesma forma, procedimento para avisos de alteração e controle, que disciplina o tratamento a ser dado aos avisos ministeriais de comunicação de alteração de controle societário em empresas executantes de serviços de rádio difusão, sonora, som e imagens no âmbito da CCT. Finalmente, aqui estão relacionadas e mencionadas todas as nossas audiências públicas. Feito isso, eu gostaria de pedir ao senador Sérgio Souza que pudesse assumir aqui interinamente a presidência para que eu pudesse relatar o item 1 da pauta, que é o turno suplementado substitutivo que oferecemos ao projeto de lei do Senado 293-2012. Senhora e senhores senadores, turno suplementar do substitutivo oferecido ao PLS 293-2012. Terminativo. Emenda do projeto dispõe, som em normas gerais, referentes a aspectos das políticas urbana, ambiental e de saúde associadas à instalação de infraestrutura de telecomunicações no país. A autoria do projeto é do senador Vital do Rego, a relatoria do senador Eduardo Braga. Em 13 de 12 de 2012, na 34ª reunião extraordinária conjunta com a 22ª reunião extraordinária da CDR e 54ª da CMA e 49ª da CAC, foi aprovado o substitutivo integral ao PLS 293-2012. De acordo com o artigo 282 do Regimento Interno do Senado Federal, a matéria é submetida a turno suplementar. Não sendo oferecidos emendas até o encerramento da discussão, o substitutivo será dado como definitivamente adotado em votação nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Não tendo sido oferecido emendas no turno suplementar, o substitutivo é dado como definitivamente adotado nos termos do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal. Encerrado, devolvo a presidência ao senador Eduardo Braga. Obrigado, Sérgio. Já foi votado. Só se houvesse emenda. Bem, senhores senadores, é importante frisar de que, ao aprovarmos em turno suplementar a Lei Geral de Antenas, nós estamos dando um passo muito importante, não apenas para a melhoria do serviço da telefonia móvel, e da banda larga móvel no país, bem como ampliar as condições da infraestrutura de rede em diversos setores da nossa economia, tendo em vista de que esta lei ficou abrangente sobre os diversos pontos sobre infraestrutura de rede no país. Vamos ao item 2 da pauta. Tramitação conjunta, Projeto de Lei do Senado, 121, não terminativo de 2008. Relatoria ad hoc da senadora Ângela Portela, que proíbe as empresas de cartões de pagamento de autorizarem transações relacionadas com jogos de azar e pornografia infantil via rede mundial. Tramita em conjunto com o PLS 255 de 2009, não terminativo, que define como crime a facilitação da exploração do jogo de azar por meio de rede de computadores, dispositivo de comunicação ou sistema informatizado, bem como a autorização para pagamento de crédito ou aposta relacionadas ao referido jogo. Relatoria do senador Garibaldi Alves Filho. Relatoria do senador Flecha Ribeiro, que foi substituído pela relatora ADOC, senadora Ângela Portela. O relatório do PLS 121 de 2008, com as emendas oferecidas pela aprovação da emenda nº 1, na forma da subemenda oferecida e pela rejeição da emenda nº 2, ambas de autoria do senador Ciro Nogueira, e ainda pela rejeição do PLS 255-2009. Observações. Em 5 de dezembro de 2012, foi concedida vistas coletivas pelo prazo regimental de cinco dias. A matéria ainda será apreciada pelas Comissões de Assuntos Econômicos, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e em decisão terminativa, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O relatório já foi lido pela relatora ADOC na 31ª reunião, realizada em 5 de dezembro, ocasião em que foi concedida vistas coletivas. A senadora Ângela Portela não se encontra, portanto, foi apresentado um voto em separado de autoria do senador Valdir Raup, pela rejeição do Projeto de Lei nº 121-2008 e do Projeto de Lei do Senado 255-2009. Com a palavra o senador Valdir Raup para encaminhar o seu voto em separado. Eu quero encaminhar a contrário, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que não nos parece razoável atribuir às administradoras de cartão de crédito e às instituições financeiras as responsabilidades previstas no projeto. Essas empresas celebram contratos com consumidores e fornecedores, com os primeiros para autorizá-los a adquirir produtos e serviços com cartão de crédito ou débito nos estabelecimentos por elas credenciados, com os últimos para credenciá-los a receber pagamentos dos consumidores com os cartões de sua emissão. Assume com os fornecedores a obrigação de pagar os valores referentes às compras feitas em seus estabelecimentos com os cartões, normalmente mediante o desconto de um percentual de valor de compras. Com relação aos consumidores, conceder-lhes normalmente um prazo para quitação dos valores das compras sem acréscimos ou lhes concede um financiamento no caso de parcelamento. Trata-se de contratos relacionados com operações financeiras. Não é atribuição da administradora de cartão de crédito ou da instituição financeira perquerir sobre a natureza da operação realizada entre fornecedores e consumidores, por elas credenciados como quer o projeto. Somente um trabalho de investigação pode levar à identificação da ocorrência de operações ilícitas, atribuição estranha às atividades típicas das administradoras de cartão e instituições financeiras. Portanto, o senhor presidente encaminho o voto contrário. Agradecendo ao nosso querido senador, presidente do PMDB, companheiro nosso aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, vamos colocar primeiramente o relatório apresentado pela senadora Ângela Portela Portela, rejeitado ou... Eu pediria para fechar ali a porta de fora, para ver se a gente consegue... Bem, vamos colocar, portanto, em votação o relatório aprovado, aliás, apresentado pela senadora Ângela Portela. Caso o relatório apresentado pela senadora Ângela Portela for rejeitado, aí sim colocaremos o voto em separado do senador Waldir Raup. Em votação, o relatório apresentado pela senadora Ângela Portela. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Rejeitado o parecer da senadora Ângela Portela, vamos ao voto em separado. Vencido o relator, designo ao senador Waldir Raup, relator do vencido, nos termos do artigo 128 do Regimento Interno do Senado Federal, que apresenta parecer para rejeição dos projetos. De acordo com o artigo 132, parágrafo 5º, coloco, portanto, em votação a dispensa da apresentação do parecer vencedor na próxima reunião da comissão, uma vez que o senador Waldir Raup já apresentou e foi acatado pela comissão. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 3 da nossa pauta, também não terminativo, o PLS 332 de 2010, que altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Eu pediria ao senador Waldir Raup que fizesse as funções de relator ad hoc em substituição à senadora para que nós pudéssemos apreciar o relatório do item 3, PLS 332 de 2010. Item 3 da pauta. Sr. Presidente. Encontra-se na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, CCT, para exame do projeto de lei do Senado, PLS 332 de 2010, que pretende obrigar as emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens a veicular e mensagens contra a exploração sexual de crianças e de adolescentes, bem como sobre o uso seguro da internet. A imposição da obrigação se faz mediante acréscimo de dispositivo no artigo 76A, a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedofilia do Senado Federal, o projeto prevê que as emissoras de rádio e televisão reservem cinco minutos da sua programação diária para as inserções das mensagens a serem distribuídas uniformemente ao longo da programação. Estabelece ainda que o material a ser divulgado seja fornecido gratuitamente pelo órgão competente do Poder Executivo nos termos da regulamentação. A causa de vigência estabelecida em seu artigo 2º determina a entrar em vigor da lei proposta após decorridos 90 dias da data de sua publicação. Após o exame desta comissão, o PLS nº 1332, de 2010, será encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Não foram apresentadas emendas perante a comissão. Diante de todo o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei do Senado, 1332, de 2010, com a seguinte emenda. Desse ao artigo 76A da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, nos termos do artigo 1º do projeto de lei do Senado, 1332, de 2010, a seguinte redação. Artigo 76A. As emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverão reservar cinco minutos semanais para a divulgação de mensagens contra a exploração sexual de crianças e adolescentes sobre o uso seguro da internet. Parágrafo 1º. O material a ser divulgado será fornecido gratuitamente às emissoras pelo órgão competente do Poder Executivo, nos termos das condições fixadas na regulamentação. Parágrafo 2º. As emissoras de radiodifusão terão direito à compensação fiscal pela ocupação de espaço publicitário para a veiculação das mensagens objeto desta lei, conforme o mecanismo previsto no artigo 99 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, em sua regulamentação. Parágrafo 3º. Explui-se das determinações desta lei as emissoras que comprovarem, junto ao órgão competente do Poder Executivo, já abordar a temática de exploração sexual de crianças e adolescentes ou o uso seguro da internet em suas programações normais ainda, que é em patamares destinos do previsto do CAP. É o voto, Sr. Presidente. Agradecendo a V. Exª. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, senador Ciro Miranda. Muito bom dia ao Sr. Presidente. Srs. e Srs. Senadores, eu, com a vênia do senador Adoc, Pau de Raup, eu gostaria de pedir vista em função de, não que seja contra esse projeto, mas existem outros projetos também muito parecidos e nós gostaríamos de dar uma examinada e talvez até caiba, nesse caso, a audiências públicas. Mas eu, então, peço vista para que a gente possa examinar com mais acuidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. É regimental o pedido de vistas do nobre senador Ciro Miranda, portanto concedida vistas ao senador Ciro Miranda do PLS 332. Passamos ao item 4 da pauta. Não terminativo. PLS, projeto de lei do Senado, número 679, de 2011. Eu pediria ao senador Ciro Miranda para funcionar como relator adoc em substituição ao relator. Com a palavra, o senador Ciro Miranda para relatar o item 4 da pauta, PLS número 679. Pois não, Sr. Presidente, o projeto em tela 679, de 2011, dispõe sobre o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e do Fundo Nacional de Meio Ambiente para financiar pesquisas científicas tecnológicas voltadas ao desenvolvimento de agrotóxicos não sintéticos de origem natural. Prevê também o financiamento pelo Poder Público da implantação de indústrias de produção de agrotóxicos não sintéticos de origem natural com linhas de crédito subsidiadas, incentivando o uso de tais produtos por produtores rurais por meio de linhas de crédito com taxas de juros subsidiadas. Da análise, com respeito ao mérito, entende-se que o projeto, muito conveniente e oportuno, a realização no Brasil da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio+, evidencia a necessidade de o país acelerar as mudanças tecnológicas na agropecuária. Outros aperfeiçoamentos importantes foram introduzidos no substitutivo da CMA, estabelecendo objetivos mais específicos e caracterizando melhor o agrotóxico e a fins de baixas periculosidades. Entretanto, ponderamos que novas alterações possam e devem ser feitas a fim de adequar ainda mais a redação da proposição e tornar a futura lei mais eficaz, razão pela qual apresentamos novo substitutivo PLS nº 679, de 2011. Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto-lei do Senado PLS nº 679, de 2011, e nos termos seguintes substitutivos. O artigo 1º da Lei nº 7.802 fica acrescido no seguinte artigo 21A. Artigo 21A. Fica criada a Política Nacional de Apoio aos Agrotóxicos e a fins de baixa periculosidade com os seguintes objetivos. Promover o uso de agrotóxicos e a fins de baixa periculosidade. Disponibilizar novas tecnologias ao produtor rural e baixo custo de fácil manuseio. Obter produtos agropecuários florestais mais saudáveis. Promover a capacitação de produtos rurais no manuseio e a aplicação de agrotóxicos e a fins de baixa periculosidade. Contribuir para a preservação do equilíbrio dos recursos naturais. Parágrafo 1º. São considerados, no artigo 1º, são considerados agrotóxicos a fim de baixa periculosidade os produtos e agentes de processos físicos, químicos e biológicos se enquadrem nos termos incisos 1º do artigo 2º dessa lei, que possam dar as seguintes características. Pouco ou não tóxicos ao ser humano e ao meio ambiente, de acordo com os critérios estabelecidos pelo órgão federal responsável. Eficiência agronômica no combate da ação da nossa, não favorecer a ocorrência de formas resistentes às pragas e micro-organismos, custo reduzido para o produtor rural na aquisição e emprego do produto, simplicidade do manejo. O parágrafo 2º do Poder Público estimulará o financiamento, pesquisas científicas e tecnológicas para desenvolvimento de agrotóxicos a fim de baixa periculosidade, utilizando o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela Lei nº 11.542, de novembro de 2007. O Fundo Nacional do Ambiente, instituído pela Lei nº 7.797, a busca de produtos agronominantes, eficientes e de baixa periculosidade ao ser humano e ao meio ambiente. A oferta de produtos passa a suprir a necessidade de controle de pragas e doenças em culturas desprovidas alternativas, para cujo controle os métodos disponíveis não mais se mostram eficazes. A oferta de produtos custo-cursos reduzidos para aquisição, utilização e simplicidade de manejo e aplicação. E no parágrafo terceiro, o Poder Público estabelecerá programas específicos de incentivos ao estabelecimento de unidades industriais para a produção e distribuição de agrotóxicos a fim de baixa periculosidade e do estímulo dos produtores rurais para a sua utilização, prestando o apoio creditício, assistência técnica e capacitação necessária. E no artigo 4º, o Poder Público estimulará os produtores rurais a utilizarem agrotóxicos não sintéticos de origem natural através de linhas de crédito como taxas de juros inferiores a concedidas para aquisição de agrotóxicos convencionais nos termos do regulamento. artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Esse é o substitutivo. Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse projeto de lei da senadora Ana Rita, que o relator, o senador Ivo Cassol, considerando que esse projeto da senadora Ana Rita foi amplamente discutido, dematido com as mulheres camponesas, com o movimento de mulheres e o relatório do senador Ivo Cassol, precisa ser melhor esclarecido, discutido, inclusive com a relatora. Por isso, por esta razão, eu gostaria de pedir vista desse projeto. A senadora Ângela Portela pede vista, é regimental, vistas concedidas, portanto, à senadora Ângela Portela, do PLS 679. Passamos ao item 5 da pauta, não terminativo, relatoria do senador João Capiberib. Eu solicito ao senador Sérgio Souza que, como relator ad hoc, apresente o relatório do item 5 da pauta, nos termos do artigo 93, inciso 2º, do Regimento Interno do Senado. Eu peço à Vossa Excelência que subscreva o requerimento para que ele possa ser encaminhado no dia de hoje. Este requerimento trata-se, nobre senador, para a apresentação de uma audiência pública nesta Comissão de Ciência e Tecnologia, Inovação do Senado, com a presença do ministro das Minas e Energias, professor Ildo Sauer, diretor do Instituto de Eletrotécnica de Energia da USP, doutor Luiz Pinguelli, professor titular do Instituto Luiz Alberto de Coimbra, de pós-graduação em pesquisa em engenharia, bem como o doutor Ricardo Pinto, especialista em gás natural, e ainda o doutor José Dilcio Rocha, pesquisador da Embrapa. Portanto, peço à Vossa Excelência que possa ser um dos coautores com o nobre senador para que nós possamos deliberar sobre o requerimento. Com a palavra, o senador Sérgio Souza. Perfeitamente, Sr. Presidente. O requerimento, convocando as autoridades já nominadas por Vossa Excelência, ela visa discutir necessidade de criação de serviço sismológico atualmente a cargo da Petrobras, empresa com 52% do capital privado. Perspectiva da produção do pré-sal e diminuição da capacidade da produção da bacia de campos. Falta de incentivos para a criação de biousinas e aproveitamento das fontes de produção de biodiesel. Criar base de dados sobre os nossos resíduos, com informações sobre quantidade e qualidade e vocação regional, com vistas à produção de biodiesel. Desburocratizar o acesso aos recursos para pesquisa e desenvolvimento industriais. Ainda, avaliar o potencial do uso do gás natural pela nossa indústria. Avaliar os meios para tornar nossa indústria mais competitiva, ao invés de importar o gás natural de forma de produtos já acabados. Comparar o potencial do uso do gás natural brasileiro com o de outros países. E, por fim, também discutir nossa política para o gás natural no tocante ao suprimento do transporte, distribuição, comercialização e competitividade. Sr. Presidente, estes são os motivos do requerimento, Sr. Presidente. Em votação, requerimento de autoria dos senadores João Capiberib e senador Sérgio Souza, conforme já relatado e lido. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Vamos, portanto, agora iniciar os itens terminativos dos itens 6 em diante da pauta. São itens terminativos. Pela ordem, Sr. Presidente, eu pediria uma gentileza, eu tenho talvez que me ausentar por alguns minutos, estarei aqui na votação. Eu pediria uma inversão se pudermos votar os meus itens 27, 28, 29 e 30, porque eu não gostaria que tivesse relator ad hoc, eu sou muito presente nos meus relatórios. Então, como eu tenho que me ausentar por alguns minutos, eu peço essa gentileza. Em atenção ao nosso senador Ciro Miranda, passamos a palavra ao senador Ciro Miranda para relatar do item 27 ao item 30. Com a palavra, o senador Ciro Miranda. Sr. Presidente, obrigado. Srs. e Srs. Senadores, os PDS de número 292-474, PDS 477-508, que referem-se à Associação Comunitária de Comunicação de Itapuã, no Estado do Rio Grande do Sul, a Rádio Morena Estédio, também de Campinas, Estado de São Paulo, Rádio Cidade de Campinas, Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, e o PDC 6508, Associação Comunitária dos Amigos Chapadenses para exercer serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Chapada, Gaúcha, Estado de Minas Gerais, estão todos em conformidade com a concessionalidade. Portanto, sou pela aprovação desses PDS, Sr. Presidente. Obrigado. Nós agradecemos ao nome do senador Ciro Miranda. Peço agora ao senador Ângela Portela que, por favor, faça o relato do item 13 ao 17, senadora Ângela Portela. Do item 13, PDS 427, PDS 447. Do item 13 ao item 17. Com a palavra, o nome do senador Ângela Portela. Projeto de Decreto Legislativo nº 427, 2012, que aprova o ato que renova a permissão otorgada à Rádio Mirante do Maranhão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. Voto. Tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDS nº 427, 2012, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão otorgada à Rádio Mirante do Maranhão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 14. Projeto de Decreto Legislativo nº 447, 2012, aprova o ato que renova a permissão otorgada à Rádio Vida FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. O voto, tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDS nº 447, de 2012, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão otorgada à Rádio Vida FM Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário na Câmara dos Deputados. Item 15. Projeto de decreto legislativo nº 455, que aprova o ato que renova a concessão otorgada à Rádio Clube S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Tendo em vista que o exame de documentação que acompanha o PDS nº 455, de 2012, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão otorgada à Rádio Clube S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 16. Projeto de decreto legislativo nº 501, de 2012, que aprova o ato que renova a concessão otorgada à Rádio Platina de Ituiutuba, limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Ituiutuba, Estado de Minas Gerais. O voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 501, de 2012, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade de técnicas legislativas, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão otorgada à Rádio Platina de Ituiutuba, limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Ituiutuba, Estado de Minas Gerais, na forma do decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item 17 da pauta, projeto de decreto legislativo nº 1526, de 2012, que aprova o ato que renova a permissão otorgada à Rádio e Televisão Educadora, Música e Cultura, limitada, para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo. O voto é, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 526, de 2012, não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a permissão otorgada à Rádio e Televisão Educadora, Música e Cultura, limitada, para explorar serviço de radiodifusão e sonora em frequência modulada na cidade de Batatais, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os votos, Sr. Presidente. Muito obrigado, nova senadora Ângela Portela. E agora eu vou pedir, para ser relator ad hoc, os seguintes projetos, do 6 ao 12, do 18 ao 26, do 31 e 32, para o nobre senador Walter Pinheiro, por favor, fazer o relato desses projetos. E já aviso ao nobre senador Flecha Ribeiro que, por favor, se prepare para fazer o relato dos itens 33, do 33 ao item 76. Com a palavra o nobre senador Walter Pinheiro. Sr. Presidente, os projetos do item 6, o PDS 419 de 2012, relatado pelo senador Alfredo, o PDS 420 de 2012, no item 7, o PDS 482 de 2012, o PDS 484, item 9, de 2012, o PDS 486, de 2012, o item 10, o PDS 516, item 11, de 2012, o PDS 534, de 2012, que é o item 12, o PDS 490, de 2012, item 18, o PDS 500, de 2012, item 19, o PDS 463, de 2012, item 20, o PDS 470, de 2012, item 21, o PDS 506, de 2012, item 22, o PDS 23, item 23, perdão, o PDS 511, de 2012, o PDS 530, de 2012, item 24, o PDS 514, de 2012, item 25, o PDS 532, de 2012, o PDS 490, de 2012, item 26, o PDS 494, de 2012, item 31, e o PDS 499, de 2012, item 32. Todos esses PDS, Sr. Presidente, se referem, inclusive, a todo um processo que já foi enviado pelo Ministério com as devidas informações e não havendo nenhum óbvio se a constitucionalidade, de juridicidade e tecno-legislativa, somos pela aprovação desses itens. Agradecemos ao novo senador Walter Pinheiro e peço, então, ao novo senador Flecha Ribeira, que faça o relato dos itens, do item número 33 ao item 76, com exceção do item 72, 70, 70, 72, 70 e 60, que é do Pará, e 60, 60, 70 e 72. Esses três itens eu peço que o novo senador Sérgio Souza faça logo após a Vossa Excelência. Por favor, a Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, senador Diangelo, senhores senadores, os PDS, 478, de 2012, 493, de 2012, 513, de 2012, 531, de 2012, 483, de 2012, 485, de 2012, 492, de 2012, 515, de 2012, 533, de 2012, 462, de 2012, 469, de 2012, 510, de 2012, 529, de 2012, 532, de 2012, 452, de 2012, 504 de 2012, 525 de 2012, 410 de 2012, 411 de 2012, 412 de 2012, 480 de 2012, 385 de 2012, 461 de 2012, 467 de 2012, 472 de 2012, 509 de 2012, 377 de 2012, 435 de 2012, 433 de 2012, 451 de 2012, 502 de 2012, 524 de 2012, 424 de 2012, 425 de 2012, 487 de 2012, 488 de 2012, 517 de 2012, 468 de 2012, 491 de 2012, 496 de 2012, 512 de 2012. Todos esses PDS referendados, referidos nessa leitura, todos eles, no exame da documentação, não evidenciaram violação da legislação pertinente e também não apresentaram reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade técnica legislativa. Opinamos pela aprovação de todos os atos de outorgas e permissão e renovação para explorar serviços de rádio difusão sonora e frequência modulada nas cidades referentes aos PDS já referidos. Esse é o voto, Sr. Presidente. Muito obrigado, nobre senador Flecha Ribeiro. Peço, nesse momento, o senador Sérgio Souza, então, faça o item 60, 70, 72 e também o 77. Por favor, nobre senador Sérgio Souza. Sr. Presidente, o item 60. Aprovo o ato que otorga permissão à empresa de rádio difusão Maracatu Limitada para explorar serviços de rádio difusão sonora em frequência modulada na cidade de Viseu, Estado do Pará. O item 70 aprova o ato que otorga autorização à fundação de assistência à família Antônio Correia de Lima, Fuafa, para executar serviços de rádio difusão comunitária na cidade de Irituía, 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 no Estado do Pará. O item 72. Também aprovo o ato que otorga autorização à Associação Beneficente Cultural e Comunitária Viva Mosqueiro para executar serviços de rádio difusão comunitária na cidade de Belém, Estado do Pará. E o item 77. Aprovo o ato que renova a concessão. Outorga, otorgada a rádio emissora Vanguarda Limitada para explorar serviços de rádio difusão sonora em ondas médias na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Sr. Presidente, o voto é pela aprovação dos presentes PDS. Agradeço ao nobre senador Sérgio Souza e vamos colocar, então, em processo de votação, votação pelo processo nominal, a volta de hoje, que inclui os itens terminativos. Pela ordem, Sr. Presidente. Pois não, pela ordem, nobre senador Sérgio Souza. Eu sou relator dos itens 73, 74, 75 e 76. Já foram relatados pelo nobre senador com a sua doença, pelo nobre senador Flecha Ribeira. Muito bem. Flecha Ribeira. Flecha muito rápido. Muito rápido e V. Exª fez a parte dele. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras senadores. Então, vamos colocar em votação pelo processo nominal do item nº 6, que a mesma linha que tem que ser lido os PDS. Item nº 6. Do item nº 6 ao item nº 77. Todos já foram lidos. PDS. Logo depois da votação, eu faço a leitura de todos os itens, todos os PDS. Está bem assim? Então, vamos colocar em votação do item da ordem do dia, da pauta, de nº 6 ao item nº 77. Como vota a nobre senadora Ângela Portela? Voto com os relatores. Com os relatores. Vota sim. Senador Aníbal Diniz. Ausente. Senador Walter Pinheiro. Acompanho o voto dos relatores, senhor presidente. Voto sim. Vota sim. Senador Valdir Raup. Com os relatores. Senador Flecha Ribeiro. Com os relatores, presidente. Com os relatores. Senador Alfredo Nascimento. Com os relatores. Com os relatores. Senador Delcídio Amaral. Com os relatores. Com os relatores. Senador Sérgio Souza. Com os relatores. Com os relatores. Senador Luiz Henrique. Sim, com os relatores, senhor presidente. Sim, com os relatores. Senador Sérgio Petecão. Presidente, eu gostaria só de fazer uma ressalva. Como eu estou presente, e o item 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, como o senhor já tinha dado como líder a DOC, eu gostaria de só registrar que os parecer também foram favoráveis, certo? Certo. Foram favoráveis, sim, senhor. Seguindo a sua orientação como relator titular. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, senador Sérgio Petecão. O seu voto é com os relatores. Certo. Com o relator. Com o relator favorável. Muito obrigado, senador Sérgio Petecão. Então, a matéria foi aprovada com dois, quatro, seis, oito, dez votos favoráveis. Então, portanto, está aprovado. Os itens. Número 6, PDS 419-2012. Número 7, PDS 420-2012. Oitavo, PDS 482-2012. PDS 484-2012. PDS 486-2012. PDS 516-2012. PDS 534-2012. PDS 427-2012. PDS 447-2012. PDS 455-2012. PDS 501-2012. PDS 526-2012. PDS 490-2012. PDS 500-2012. PDS 463-2012. PDS 470-2012. PDS 506-2012. PDS 511-2012. PDS 513-2012, PDS 514-2012, PDS 532-2012, PDS 292-2012, PDS 474-2012, PDS 477-2012, PDS 508-2012, PDS 494-2012, PDS 499-2012, PDS 478-2012, PDS 493-2012, PDS 513-2012, PDS 531-2012, PDS 483-2012, PDS 485-2012, PDS 492-2012, PDS 515-2012, PDS 533-2012, PDS 462-2012, PDS 469-2012, PDS 510-2012, PDS 529-2012, PDS 432-2012, PDS 452-2012, PDS 504-2012, PDS 425-2012, PDS 410-2012, PDS 411-2012, PDS 412-2012, PDS 480-2012, PDS 485-2012, PDS 461-2012, PDS 467-2012, PDS 472-2012, PDS 509-2012, PDS 377-2012, PDS 484-2012, PDS 435-2012, PDS 443-2012, PDS 451-2012, PDS 502-2012, PDS 524-2012, PDS 424-2012, PDS 425-2012, PDS 487-2012, PDS 488-2012, PDS 489-2012, PDS 517-2012, PDS 435-2012, PDS 468-2012, PDS 491-2012, PDS 496-2012, PDS 503-2012 e o item 77, PDS 449-2012. Todos eles, então, foram aprovados em votação nominal. Devolvo à presidência, ao novo presidente dessa comissão, que tanto fez esse ano, valorizando a nossa comissão de ciência e tecnologia, inovação e comunicação informática do Senado da República, que essa é uma comissão que, tenho certeza, que passou a ser uma das comissões mais importantes do Senado pelo brilhantismo, pela competência, pela firmeza da condução do nosso presidente Eduardo Braga. Vossa Excelência, tem a palavra, Sr. Presidente. Agradecendo ao nosso vice-presidente Diangelo, gostaria de fazer um comunicado. recebemos o ofício número 87, de 2012, da Anatel, que informa a esta comissão de que a Anatel já está tomando todas as providências cabíveis em relação à denúncia à empresa Rede Brasil em desfavor da Sky, entregue ao presidente da agência, Dr. João Rezende, durante a audiência pública realizada no último dia 12. Informa ainda que a agência já havia solicitado à empresa Sky, em 12 de novembro de 2012, a respeito da solicitação de dispensa de carregamento de canais obrigatórios apresentada pela prestadora de serviços, por intermédio do ofício número 535. A Sky foi notificada de que a solicitação de dispensa não a desobriga do cumprimento da legislação nem da regulamentação vigente, independentemente da decisão quanto ao pleito. Esta era uma das comunicações aqui presentes. Com a palavra o senador Walter Pinheiro. Sr. Presidente, primeiro quero apresentar a V. Exª aqui, minha satisfação e, ao mesmo tempo, os parabéns à V. Exª pela condução, principalmente, dos trabalhos ao longo desse ano e, no dia de hoje, em particular, pela relatoria do projeto de lei que costumamos aqui batizar de lei das antenas. Portanto, no momento importante, no momento de reestruturação de toda essa malha de infraestrutura, de telecomunicações, para atender à demanda de expansão e, ao mesmo tempo, de introdução de novas tecnologias, faz-se necessário a reestruturação de toda essa malha. O que é, Sr. Presidente, na minha opinião, o projeto de autoria do senador Vital do Rego e, muito bem relatado por V. Exª, é um caminho também, e eu diria até decisivo, para o outro debate importante de compartilhamento de infraestrutura. E essa comissão teve a oportunidade aqui já de debater e tem tratado desse tema. Aliás, tema sobejamente tratado agora, recentemente, na Conferência Mundial da UIT. Portanto, não é um tema só afeito ao Brasil, mas o Brasil dá um passo significativo e V. Exª contribui com essa relatoria. Então, portanto, parabenizar a V. Exª, o senador Vital do Rego pela iniciativa e essa comissão, pelos trabalhos desenvolvidos ao longo desse ano, com eficácia, com eficiência e, principalmente, numa relação direta com o consumidor brasileiro e uma preocupação com os temas, como da ciência e tecnologia. Abrimos os trabalhos dessa comissão aqui, Sr. Presidente, em 2011, sobre o comando de V. Exª, com uma boa apresentação de plano de trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia, depois do Ministério das Comunicações, e tivemos a oportunidade de debater importantes temas nessa comissão e influenciar no encaminhamento dos projetos. Ao tempo em que, Sr. Presidente, aproveito também para fazer um requerimento aqui a esta comissão, tendo em vista que nós vamos ter um grande evento em 2013 e é pouco provável que nós tenhamos oportunidades aí na primeira semana de fevereiro, até porque nas primeiras semanas de fevereiro, efetivamente, nós vamos estar discutindo ainda a reorganização das comissões. A V. Exª deixará a presidência desta comissão, não por gosto dos membros dessa comissão, mas pela determinação regimental. Então, portanto, eu quero aproveitar e fazer um requerimento para que nós possamos participar de um evento que é o evento mundial de tecnologia móvel, que acontece do dia 25 de fevereiro até o dia 28. Na realidade, encerra dia 29, mas dia 28 acontece basicamente a última plenária. Então, no sentido de que nós possamos, representando aqui o Senado e dando continuidade a esse trabalho que foi iniciado aqui, para que a gente possa participar dessa conferência que reúne cerca de 60 mil pessoas. Essa tem sido a marca da presença nesse congresso. Não é uma feira, vamos afisar isso, é um congresso, onde padrões, aplicativos e novos rumos nessa área de infraestrutura, na área de tecnologia móvel. Então, nós estamos apresentando esse requerimento para essa comissão e, no requerimento, inclusive, incluo Vossa Excelência e o senador Ginho Argelo. Portanto, a ideia é que nós três possamos participar representando o Senado da República nesse evento, que, volto a repetir, acontecerá na cidade de Barcelona nos dias 25 a 28 de fevereiro. Portanto, é importante fazer essa solicitação para que a gente tenha a oportunidade de participar desse evento, volto a frisar, já visto a necessidade de aprovação. E até reafirmando já a Vossa Excelência, do ponto de vista, inclusive, de custos para o Senado, principalmente no que diz respeito a deslocamento, não há nenhum tipo de custo para o Senado da República. Portanto, quero aqui apresentar esse requerimento e que submeto aos nossos pares. Era isso, Sr. Presidente, a solicitação que faria nesse momento à comissão. Agradecendo as palavras de Vossa Excelência, submeto a apreciação dos senhores senadores ao requerimento apresentado. Os senadores que concordam permaneçam como se encontram aprovados. Eu pediria apenas ao senador Walter Pinheiro que depois pudesse encaminhar por escrito o requerimento. Eu gostaria de agradecer ao nosso vice-presidente, senador Ginhagelo, bem como a todos os membros desta comissão, senhores senadores e senhoras senadoras, pelo trabalho que exercemos conjuntamente no Bienio 2011-2012 nesta comissão. Creio que fizemos grandes avanços como apresentamos ainda há pouco no balanço da presente comissão. Avançamos em resoluções, em atos, em audiências, em aprovação e debate de diversos projetos deliberativos nesta Casa. E, sem nenhuma dúvida, foi um enriquecimento, pelo menos da minha parte, como pessoa, como profissional, como político, a convivência com os companheiros nesta comissão. Gostaria de agradecer muito a nossa secretária-geral, a Egli e a todos os funcionários desta comissão que nos ajudaram neste Bienio a realizar um grande trabalho. Desejando a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus possa abençoar grandiosamente a todos os senhores e senhoras senadores, bem como a todo o povo brasileiro e a todos os funcionários desta Casa e desta comissão. Agradeço a oportunidade e encerro, apresento a sessão convocando uma nova sessão já no próximo ano legislativo, de acordo com horário e data regimental. Muito obrigado a todos pela oportunidade.